Olá, estamos ao vivo! Boa tarde a todos vocês que estão chegando aí, estão me assistindo, que Deus a todos os abençoe. Eu estou aqui para ensinar mais uma aulinha para vocês e dessa vez eu venho trazer uma coisa bem legal, que está só na minha cabeça. Na verdade, eu vou plagiar, ou seja, eu vou copiar na cara dura a minha amiga Marcela. Acabou que ela deve aparecer aí, Marcela Índio Brasil. Beijo, minha linda! É uma artista, é uma artista, gente. Ela faz cada coisa linda em tela e para, né, não contente, ela também arrasa no biscuit. E aí eu quis copiar ela, né? Ela deixou, me deu confiança. Olá, Edvânia, Cláudia, boa tarde! Vai chegando, vai chamando as amigas, vai compartilhando. Dani, Dani Cristina Teixeira, boa tarde! Está tudo bem por aí? Cláudia, boa tarde! Edvânia, vai compartilhando, vai chamando as amigas. Tá bom, gente? Se vocês escutaram o barulho, já sabem, né? Estou dentro da minha loja, acabei de fechar e vim aqui ensinar para vocês uma reciclagem, tá? Do lixo para o luxo, L-U-X-O. Boa tarde, Sônia Azevedo! Já compartilhou, minha linda? Muito obrigada! Já chega compartilhando, é dessas, né? Você é das minhas, Sônia? Já chega compartilhando e vambora, vambora! Vambora! Chamando as amigas para poder aprender. Hoje, terça-feira, dia 17. 17 de setembro, o ano 2019. Graças a Deus, né, Dani? Como é que está a vovó? Manda um beijo para ela. É Benedita, né, o nome da vovó? Achou gravei o nome dela, hein? Olá, Marli Soares! Boa tarde, querida! Manda um beijo para meus filhotes, a Dassa e Jonathan! Jonathan! Beijo! É Jonathan? Ou é Johan? Jonathan e a Dassa! Beijo, meus lindos! Quantos anos tem a Dassa e Jonathan? Então já reserva aí, ó, a sua garrafinha. Isso, Cláudia! Vambora ganhar, ó! Opa! Vambora ganhar tico-tico, gente, ó! Partiu ganhar tico-tico, gente! Tá cheia dessas garrafas aí na sua casa, na vizinhança. Às vezes você encontra na rua. Olá, Jane! Jane Viana! Boa tarde, querida! Obrigada, Marli, por compartilhar. Ai, que carinho! Bem, a sua avó, a avó Benedita! Que delícia, né, gente? Ó! Essa garrafa aqui, deixa eu medir ela aqui. Ela tem... Ó! Ela tem 23 centímetros, ou seja, vai ficar bem alta. Uma peça bem alta, bem chamativa, tá? Gente, eu não tenho a peça pronta. As amigas que foram me perguntando aí, vocês que vão ficar comigo até o final, já vão avisando as amigas, tá? Que eu não tenho a peça pronta, tá bom? Vou fazer tudo aqui com vocês, porque eu amo reciclagem no biscuit. E o que eu faço aqui, eu coloco aqui na minha loja pra vender. Tá bom? Oi, Andréa Venanzio! Boa tarde, Pretinha Silva! Boa tarde, querida! Tá tudo bem por aí, gente? Compartilha aí, gente, essa live. Chama as amigas. Deixa eu ver se eu consigo aqui compartilhar. Não, acho que eu não consigo. Só depois que acabar, né? Acho que eu só vou conseguir compartilhar depois que acabar. Então, me ajuda aí, gente. Compartilha aí nos grupos de Facebook. Chama as amigas do WhatsApp. Vambora ganhar tico-tico? Vamos! Olha, eu deixei aí o link do meu canal, Daniela de Biscuit. Momento Pidona, tá? Inscreva-se no meu canal, gente. Vá lá. Tá bom? Estamos quase chegando a 2 mil. Quando chegarmos a 2 mil, vai ter surpresa pra vocês. Vamos ter sorteio! Quando chegarmos a 2 mil inscritos no canal Daniela de Biscuit lá no YouTube. Tá bom, gente? Oi, Rose! Um beijo, minha linda! Oi, Dorinha! Boa tarde, Dorinha! Beijo! 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 Tem gente pra caramba aí, que legal! Só gente boa! 18 pessoas aí! 18 beijos! Um pra cada uma! Olá, Damiana! Damiana Mariano! Oi! Papo de biscoito! Papo de biscoiteira tá aí, né? Ó! Olha que eu... Sábado passado, eu fui num encontro... Obrigado, Andréia! Adoro esse jeito! Obrigada, estou vertida! Olha! Olha aqui que eu ganhei, gente! Tá cheio! Tá cheio! Eu ganhei brinde! Lá... Ó! Com a Renata Polo, lá... Lá no Mercadão de Madureira, nós fomos lá... Na Raricó! Gente, tá um barulho aqui! Vizinho fazendo obra! Os carros passando sem parar! Eu espero que vocês estejam conseguindo me escutar! Vocês estão me escutando? Oi, Ramili! Chegou, Ramili! Boa tarde, minha linda! Nayara! Beijo, mana! Tudo bom, mana? Saudade, mana! Mas o café... Beijo, Dorinha! Beijo, gente! E aí, gente, eu ganhei muito brinde! Muito brinde lá na Renata Polo, né? Teve o encontro dela! Ela foi fazer uma demonstração dos pós que eu comprei, né? Lógico, né? Olha, gente! Pó Celestial da Renata Polo! Olha, gente! Esse aqui é o Boca! Ver se vai dar pra focar! Tá? Vem com um, dois, três, quatro, cinco, seis potinhos! Seis cores! Esse aqui é o Candy Color! Olha! Da Renata Polo! Ela é maravilhosa, gente! Uma mulher de Deus! Uma mulher ungida do Senhor! Uma mulher compromissada com as pessoas, tá bom? Olha, eu indico esse pó aqui, tá? Eu ainda vou comprar os outros! Tô comprando aos pouquinhos, né? Sabe como é que é! Aí eu ganhei muitos brindes lá na Renata! Olha o que eu ganhei, gente! Ainda não usei, não, ó! Tá vendo aqui, ó! Muita coisa legal! Tá? Que eu não vou mostrar tudo aqui, não, senão a live vai ficar muito grande, né? Ó, veio pavio mágico! Veio esses negocinhos aqui, ó! Tão vendo? São lacinhos, ebola... Tá bom, linda? Não, tia, tô ao vivo! Tô no celular, tia, ao vivo com as amigas aqui! Tchau, querida! Oi, Damiana! Damiana, perdão! Tá bom o som? É que tá um barulho aqui fora! Então, gente, ó! Reserva aí, tá bom? Nós vamos usar essa garrafinha aqui! É garrafa de cerveja, tá? Eu não bebo, tá? Não estou fazendo apologia à bebida, não! Não bebam, não, não, não! Só usem as garrafinhas que vocês acharem aí na rua! Ó, essa aqui é da Heineken! Mas pode ser qualquer garrafinha, tá? Vocês tenham aí na casa de vocês, tá bom? Não joguem fora, gente! Não, não! Quem é artesã, raiz... Sabe do que eu tô falando? Raistela! Ó, hashtag raistela! Eu sou raistela! Quem é raistela sabe do que eu tô falando! Você pode fazer... Nós vamos fazer uma galinha amarela, tá? Uma galinha bem doida! Fica aí! É... E quem é raiz sabe do que eu tô falando! Usa o que tem! Ah, eu não tenho, Dani! Dessa garrafinha! Não é possível, gente! Qualquer lugar! Vai, corre no vizinho! Vai lá, corre! Cata! Vai lá no lixo! Ô, meu Deus! Vai! Vai no lixo! Quando eu não desvinei... Ó, olha pra cá! E pega! Pega a garrafa do lixo! Que o meu marido não escute essa live, né, gente? Não vejo, amor! Mas vambora o quê? Vambora fazer o que deve, né? Ah, tá! Outra coisa! A gente deixou também o site! Eu só não consegui colocar o site da Renata! Quem puder colocar aí, por favor! Tá? Eu coloquei o site da Regina! Que é onde vocês encontram os meus cortadores turbantuda! Tá um sucesso total, gente! Não é... Não tô fazendo... Não tô falando isso porque... Ah, porque seu cortador... Não! Realmente está um sucesso! Sucesso! Pra glória dele, ó! De Deus! Entendeu? Tá saindo... Tá vendendo igual água no deserto! Eu quero agradecer a você que já adquiriu os cortadores turbantuda pelo site da Regina ou pelo WhatsApp da minha loja, que é o 21-975-60-4248, tá? Eu quero agradecer o seu carinho! Obrigada a todas vocês aí que estão adquirindo! Tem gente já ganhando tico-tico! Ganhando tico-tico com as... Fazendo caneca esturbantuda, fazendo vidro, colocando em garrafa! Ó, essas mulheres são bem, é... Criativas, né? Deixa eu mostrar pra vocês! Pera aí! Ó, o cortador turbantuda! Tô falando desse daqui! Tá? Esse aqui é o meu cortador turbantuda! É Daniela de Biscuit! Você só encontra pessoalmente comigo! Pessoalmente não, né, gente? No WhatsApp, né? Ah! Tipo pessoalmente, né? E pelo site da Regina de Paula, tá? Que eu deixei também linkado aí pra você, Que mora muito distante e quer comprar, tá bom? Eu vou mostrar alguns cortadores que você encontra também no site da Regina, tá? Isso aqui ela me mandou, eu ainda não testei, Mas é um que você pode fazer aplique de laço, tá? Dá pra fazer joaninha, abelhinha, Tem muita coisa legal que ela me mandou, cadê? Aqui! Não tá vendo nada, Ilda? Como assim? Como assim, meu Deus do céu? Alguém mais não tá me enxergando? Alguém mais não tá me vendo? É só a Ilda? Ilda! Dá uma saídinha, amiga, e depois retorna! Vê se é isso! Isso! Olha o site da Renata Paula! Aí, meu povo! Marca ela aí pra ela ver que eu tô falando dela! Eu tô falando da Renata Paula! Não é pouca gente não, gente! É filha de um grande Deus! Chegou pra arrasar pra agora de Deus! Ela me mandou também isso aqui, ó! Colméia! Tem o Baby Shark, que é o do momento, tá? Esses cortadores vocês encontram no site da Regina de Paula, tá? Tem no Bebezinho também, ó! Depois eu vou vir fazendo aulinhas pra mostrar vocês, tá? Tem o espelhinho, tem a lhama, Olha que bonitinho pra aplique de laço! Tá vendo, Ivonete? Então, Ilda! Deve ser só internet, Ilda! Dá uma saídinha, depois você volta! De repente, né? Não sei! Ó, esse aqui é da raposinha, que vem com uma coroinha, e esse aqui é o... o elefantinho, tá? Ela é muito gentil, gente, a Regina de Paula! Você faz uma compra com ela, e ela nunca manda só o seu cortador, ela sempre manda um mimo pra você! Vale a pena! Vale a pena mesmo! Tá? E os meus cortadores, os cortadores da Turbantuda, você encontra lá! Lá no site da Regina! Tá bom? Quem ainda não conhece, esses cortadores aqui, eu faço as canecas, eu faço o cordão... Cadê o cordão? Tava aqui! Tava aqui! Tá aqui, gente, ó! Oi, Thaisa! Apareceu a minha nega, ó! Beijo, mana! Mana Thais! Ó! Com esse cortador, dá pra fazer esse cordão aqui! Dá pra fazer... Pera aí, gente, se eu alcançar! Ui! Dá pra fazer essas canecas aqui, gente, ó! Tá? Com o cortador Turbantuda! Tá bom? Você vai lá no site e você digita cortador Turbantuda da Daniela de Biscuit! Sou eu! Tá bom, gente? Momento merchan, né? Acabou, né? Tem gente que não gosta! Desculpa, gente! Desculpa! Mas eu tenho que falar do que é bom, né? Olá! Quem foi que chegou aí? Que bom, Ramli! Tá bom a imagem? Dá pra aprender legal! André Cerejinha! Boa tarde, querida! Gente, acabou que vocês vão escutar uns barulhos e meu filho vai chegar da escola todo esbaforido, tá? Olha, tem esse cortador também aqui, ó, de óculos que eu vou usar na minha galinha, tá? Depois eu vou mostrar pra vocês aqui conforme for passando, tá bom? Oi, Ivonete! Gostou, Ivonete? Então, vamos lá, gente! Vai precisar, ó, da garrafa, tá? Essa garrafa aqui, tá bom? Você vai precisar de massa amarela, porque nós vamos fazer ela toda amarela. Vai precisar de bolinha número 40. Tá vendo aqui? Bolinha de isopor número 40. Eu já deixo as minhas bolinhas todas com sabão. Corta, corta, corta! Com sabão, não! Com cola, meu povo! Boa tarde, Thayna Deixeira! Fátima Mendes, boa tarde! Boa tarde, André Cerejinha! Passa o seu nome tão bonito, Andréia! Andréia Cerejinha! Que gracinha! Ó, vamos usar aqui a massa. Nós vamos abrir massa, porque nós vamos cobrir a garrafa, tá? Você pode também, gente? Se você não quiser. Então, Ivonete, a única coisa que eu envio é o cortador da Turbantuda, tá? Que é pra fazer a caneca, cordão. Esse eu envio, sim. É só me chamar no zap da loja. Agora, os outros cortadores que eu mostrei pra vocês, tá aí no link do site da loja da Regina de Paula. Tá? E você compra tudo lá com ela. Tá bom, minha linda? Qualquer dúvida, as amigas vão me ajudar a responder. Vocês estão rindo, gente? A gente erra ao vivo! Quem sabe erra ao vivo! Não, não tem edição, não. Não, é tudo ao vivo, ó. Já tô sovando a massa amarela, tá? Porque minha galinha vai ser amarela. Vai ser uma galinha bem doida. Ai, ai. Ó, vamos lá. Ah, Dani, quanto que tem aí? Não sei, gente. Não pesei. Olhômetro. Hashtag, eu sou rastela. Quem me segue sabe o que é rastela, né? Cadê as amigas rastelas aí? Obrigada, Andréia, por compartilhar. Que Deus te abençoe, minha linda. Obrigada a todos vocês que estão compartilhando, tá? Que Deus abençoe a todos vocês. Oi, tia Ida! Benção, tia! Ai, Dani! Vai chegar, tá, Dani? Esses correios estão show de glória, né? Vamos falar assim, né? Vamos profetizar coisa boa pro correio, né, gente? Ai, meu pai. Vai chegar, tá, Dani? É, também com ela. Do Baby Shark, né? Eu até postei. Foi hoje. Uma vela do Baby Shark que eu fiz. com esse cortador da Regina também, tá? Olha, eu sovei a massa. Passar um creme aqui na mão. Eu sovei a massa. Vou passar um creme aqui também na minha placa, tá? O que é sovar a massa, Dani? É fazer massagem na massa, gente. Pra quê, Dani? Já tô respondendo as perguntas, tá? Pra quê, gente? Sovar. Pra não dar bolha, pra não rachar, tá? Pra que a peça fique bem lisinha, tá? Fique tão lisinha, que a cliente fale assim, isso é biscuit? Tem certeza que isso é biscuit? É biscuit. Pior que é biscuit. Amém, tia? Faz entrega para Recife. Ô, terra bonita! Amiga, me leva para Recife. Eu quero ir para Pernambuco, e vou net. Opa, opa. Eu quero ir. Boa tarde, Marisa. Ana Paula Souza, Marisa Mariartes. Olha, pelo site da Regina, ela envia, assim, tá? Os cortadores, tudo direitinho. É só você ir lá no site, que você vai ter essas opções, tá? Acho que é para o Sedex e pelo PAC, se eu não me engano, tá? Se quiser comprar comigo os cortadores da Turbantuda, que no caso é um só, né? Você me chama no... no WhatsApp da loja. Tá bom, minha linda? Vai ficar linda, tia? Fica aí até o final, tá, tia? Ainda. Ai, ô, Andréia. Andréia Cerejinha. Pensa na minha cor preferida. Pensou? É essa. Eu adoro amarelo. Eu amo. Amo amarelo, gente. Amo. Lindo esse amarelo, né, Andréia? Lindo. Eu vou, hein, Ivonete? Olha que eu vou para Pernambuco, hein? Já, já chego aí. Hoje eu estava me convidando. Foi com a Solange. Um cortador. Foi lá para Rio das Ostras. De hoje eu falei, ah, eu quero ir junto com o meu cortador. Eu quero ir para o Rio das Ostras. Aqui dá um calor. Eu quero praia. Ai, Ana. Ana Paula Souza. Ceará. Meu Deus do céu. Ceará. Terra maravilhosa também, Ana. Ai, Ana Paula. Eu vou, hein? Tá muito claro? O que que tá claro, meu Deus do céu? Muita claridade? Eu já sou pretona, se a gente ficar no escuro. Como é que vai ficar, né, gente? Tá muito claro o quê, minha linda? Eu tô só abrindo a massa, tá bom? É a luz, gente. É a luz natural aqui. Ó, vou abrir a massa todinha, tá? Essa massa tá bem fresquinha, tá bom? Você vai abrir a massa todinha. Não vamos usar cola na... Na... Como é que é o nome? Na garrafa não, tá? Ai, Tainá. Então, eu vou dar a mão à sua mãe, porque eu adoro amarelo. Amo. Vou pro Ceará, amiga? Eu vou, hein? Vem buscar. Sou do Rio de Janeiro, Baixada Fluminense, queimados. Queimar não tem nem cachoeira, gente. Só tem um rio aqui, mas não dá pra tomar banho, não. Vem pro Nordeste tomar banho. Ai, meu Deus do céu. Ivonete e José, foi o meu sonho. Essa praia, Porto de Galinha. Que tem tudo a ver com o que eu tô fazendo aqui agora. Ai, meu Deus do céu. Ivonete! Me chama no PV. Ivonete, eu vou pra tua casa, Ivonete. Casa eu já tenho. Agora você me falta a passagem, né? Tem que arrumar a passagem agora, Ivonete. Ó, abri a massa. É, Ana Paula? Meu marido ama amarelo. Ai, eu adoro amarelo, gente. Eu, na verdade, gosto de cores fortes, né? Gente, 30 pessoas. Um beijo pra todo mundo que chegou aí. Eu não pude falar boa tarde. Boa tarde! Tá tudo bem por aí? Que Deus te abençoe, viu, minha linda, meu lindo? Quer ver se tem homem também assistindo, né? Tem criança também assistindo aí. Beijo pra todo mundo aí. Que Deus abençoe a todos. Ó, abri. Tá? Aliso aqui com a minha coxinha. Oi, Cláudia Cristina, Conceição do Ó. Tudo bom, minha linda? Boa tarde, boa tarde. Quase noite, né, gente? Oi. Ó, meu amor chegou. Falei que ia ter barulho? Falei que ia ter barulho. É ele chegar e tem barulho. Ó, abri. Tá bom? Turbantuda! Gente, meu nome agora mudou, né? Não é mais Daniel de Biscuit. Agora é Daniel de Turbantuda. Olha, vou pegar. Tá? Aqui. Já abri a minha massa. Não muito grossa e nem muito fina. Tá legal? Obrigada aí você que tá compartilhando. Deus te abençoe, minha linda. Muito obrigada pelo carinho. Tá, gente? Olha, eu não posso pagar. Ó, eu vou encapar toda a minha garrafa. Tá? Com essa massa aqui que eu acabei de abrir. Ó. Sem medo, gente. Ó. Tudo bom, amor? A bobeira, garoto. Ai, ai. Obrigado, Luciana Costa. Tô fazendo o quê? Eu tô fazendo uma galinha amarela, ó. Vou fazer uma galinha maluca amarela, ó. Tô prajeando. Tô copiando. Tô. A gente tá numa fase, né? Que a gente não pode copiar de ninguém, meu Deus. Eu, hein? Deixa eu ver. O que ela falou, Ivonete? Porto de galinha. Ai, esse lugar é lindo demais, ô Ivonete. Pelo amor de Deus. Pelo amor do Senhor. E essa live, eu sou maravilhosa. Você ensina com uma lei. Ai, que delícia. Graças a Deus. Que bom que você gosta, Ana Paula. Gosta tanto que tá aqui, né? Graças a Deus. Ó, gente, ó. Eu só tô só encapando toda a garrafa. Tá? Quem não quiser encapar... Obrigada, Ivonete, por compartilhar. Quem não quiser encapar... Quem não quiser usar massa... Pode usar... Pode pintar. Deixa eu pegar aqui minha... Minha... Ih, se quer cair a câmera. Tá muito claro, minha linda. Vem agora. Eu tô só encapando, gente. É o celular. Tem hora que ele desfoca, né? Deve ser isso. Ó. Tô cortando o excesso. Tá? Olá, Sol Ramos. Ou, Sol. Eu falei pras meninas... Que eu não... Não tenho essa... Essa pronta. Essa peça pronta, ó. Agora aqui embaixo eu vou rasgar, ó. Ó. Tô fazendo tudo aqui com vocês, tá, gente? Tá tudo aqui só na minha cabeça. Obrigada, Rose. Pelo carinho. É muita galinhada, né? Cláudia, Cristina. Tô fazendo uma galinha amarela, tá? Cheio de estilo e muito louco. Ó. Aqui em cima eu vou também, ó. Vou tirar esse excesso aqui, ó. Tá? Tô fazendo tudo agora. Tudo agora aqui. Tá bom, gente? Se você não quiser encapar com massa de biscuit, você pode também fazer o quê? Que eu falei? Pintar. Passa o primer na garrafa toda. Espera secar, né? Aquele processo. Depois dá outro ademão. Espera secar. Olá, Salvador! Um beijo pra Salvador, Bahia! Verônica Franco. Seja bem-vinda, querida. Ó, tô só alisando agora, tá, gente? Eu gosto de alisar a peça. Eu gosto de peça rachada, enrugada. Não dá, não. Ah, eu tava falando, né? Você vai passar o prime duas vezes. Esperar secar e depois você pode pintar com a massa amarela. A massa... É, massa amarela, ó. Com a tinta amarela. Ou da cor que você preferir. Tá? Pode ser com a galinha preta também. Aquela galinha da Angola. Pode também, tá? Só que ultimamente eu tenho feito tanta galinha da Angola, mas tanta galinha da Angola, que eu falei, não, hoje eu vou fazer amarelo. E aí a Marcela me autorizou a copiar, a plagiar ela. Eu vim plagiar ela, ó. Né, Marcela? Marcela é um amor, minha índio. Vou chamar ela de índio. É porque o nome dela tem índio, né, gente? Ó, tirei toda essa... Ó, tá vendo que fica uma rebarba, ó? Ó, fica aqui aonde eu... Ó, isso aqui eu vou preencher. Tá? Tá dando pra ver? Tá? Vou ajeitar. Eu vou ajeitando aqui e vou conversando com vocês. Porque como eu falei, eu tô fazendo tudo aqui ao vivo. Tá? Aí como é que eu faço pra poder... Ajeitar? Eu vou dar tchau assim, ó. Não pra vocês, tá? Mas na massa. Na peça, ó. Eu vou dar tchauzinho assim, ó. Esse movimento aqui de tchau, ó. Vou fazer devagar. Tá? Tá? Esse movimento, o que que acontece? Faz a peça ficar bem lisinha. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Ó. Essa aqui é uma nega que eu tô pintando ainda. Olha só, gente. Que linda que ela é. Olha. Olha que lindeza que ela é. Olha o cabelo dela black. Olha atrás. Então, a que que eu fiz aqui, ó. Eu deixei bem... Olha como é que fica bem lisinho, ó. Tá? O macete é... Você dá tchau. Olha o cara do doce. Olha o menino do Cus Cus. São os empreendedores ambulantes, né, gente? Nós somos as empreendedoras do biscuit, do artesanato. E eles são os empreendedores da área do doce. E cá entre nós, né, gente? Um docinho não faz mal pra ninguém, né? Ó. Quanto mais você alisar, tá? Não vou alisar muito porque eu estou aqui ao vivo, né? Pra não ficar muito... Muito comprido. Tá? Esse aqui é o corpinho da nossa galinha. Boa noite, Alessandra! Já agora já foi seis horas, né? Então já é de noite. Ó. Aqui eu vou dar uma emendada aqui. Tá? Vou só emendar aqui onde faiou. No biscuit, gente, tudo tem jeito. Ai, Dani, agora! Ai, agora! Faltou massa nesse lado. Emenda, gente. Passa uma aguinha, ó. Ó. Passa a aguinha, ó. Pode ser poliflor, pode ser creminho. Você vem emendando aqui. Esses lados que faltou. Tá bom? Lindo, né? Essa preta maravilhosa, ó. Eu sou suspeita, né, gente? Eu amo essas bonecas. Ó, vai ficar assim. Cadê tu, Marcela? Boa noite, Marina e de Abraão. Tudo bom, querida? Compartilha aí, gente. Chama as amigas. Ainda dá tempo de aprender. Vai ficar gravado aí, tá? Deixa seu like aí. Tô falando like porque essa aula vai lá pro meu canal Daniel de Biscuit. Tá? Você ainda não é inscrito? Como assim? Ah, por favor, gente. Vai lá se inscrever. Depois que acaba a live, ok? Combinado? Você vai lá, se inscreve. Ativa o sininho. Pra toda vez que eu colocar um vídeo lá. O que que vai acontecer? Você vai receber a notificação. Tá bom? Combinado assim? Deixa seu comentário. Qualquer dúvida, deixa aí que depois eu vou responder com o maior carinho. Tá bom, meninas? Ó. Vai ficar assim. Tá? O corpo da nossa galinha, ó. Ó. Ainda vai entrar a cabecinha aqui, ó. Aqui depois a gente faz o acabamento. Vem aqui com o estilete. Tá? Amanhã. Depois que estiver seco. Vem com o estilete. Tira toda essa rebarba aqui. Esse excesso. Tá legal? Eu tenho um negócio com alisamento, ó. Eu vejo uma ruguinha, uma marca de mão. Eu já quero já alisar. É uma coisa, sabe? Olá, Tereza Mendes. Boa noite. Ok, gente. Vamos deixar quieto aqui. Ui, 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 ui. No YouTube o quê, amada? Não entendi, Ivonete. Olha, isso aqui também é uma garrafa, gente, ó. Tão vendo aqui, meu Scooby? A Marcela adora esse Scooby. Ela tá louca por esse Scooby. Marcela! Olha quem vem fazer a sua galinha maluca. O Scooby Dubu. Isso aqui é uma garrafa também, gente. É uma garrafa. Acredite se quiser. Tem a aulinha dele lá no canal Daniele de Biscuit, lá no YouTube. Vai lá dar uma olhadinha. Olha como ele é lindo. É minha paixão ele, meu amor. Oi, Ivonete. Repete, por favor, a pergunta. Eu não entendi. Uhul! Cheguei, Edilaine! Boa tarde, querida. Boa noite, Daniele. Já tá de noite. Boa tarde, amada. Tudo bom? Agora, gente, com a bolinha número 40, nós vamos fazer a cabecinha dela. Tá? Você vai pegar... Ó. Como é que você vai medir? Ah, aqui que tá muito claro, né? Na tábua. Porque a tábua é branca, né? Acho que é isso que vocês estão reclamando aí. Ah, me liguei. Discernir. Então, vocês vão esperar um pouquinho aí, então. Pera aí. Eu vou pegar uma... Uma coisinha aqui. Pera aí. Ah, vai ser um prazer, Cláudia. Vai lá, sim. Vai fazer, Ramely? Eu vou botar um fundo marrom que as meninas estão reclamando aí, né? Ô, meu povo. Que tá muito claro. Pera aí. Vamos ver se agora com o marrom vai melhorar. Eu acho que ainda tá claro do mesmo jeito. Acho que ainda tá claro ainda, né? Ainda tá claro, meninas? Eu coloquei um EVA marrom aqui pra ver se dá uma melhorada pra vocês. Foi sem óculos e é muito ruim. Vê se com o marrom melhorou. É porque a lâmpada tá aqui em cima de mim. Tá vendo, ó? Ai, que loucura. É o reflexo da luz, menino. E se eu desligar a luz... Aí que vocês não enxergam nada mesmo. Eu preto desse jeito. Aí que vocês não veem nada mesmo. Eu vou pegar a bola número 40. Como eu tava dizendo, né? E eu vou pegar, ó... Vou pegar o mesmo tamanho da bola 40. É o mesmo pra mim que foi... Cega assim, ó. Custa ótima. Ó, o mesmo tamanho de bola... Da bola de massa amarela é o mesmo tamanho da bola de isopor número 40. Que vai ser a cabeça da nossa galinha amarela, ó. Ficou melhor, Hameli? Melhorou um pouco, né? Eu botei um EVA aqui marrom pra melhorar um pouquinho pra vocês. Tá? Satisfação total! Agora a bolinha tá voando. Ó, vamos lá. Sovei. Ó. Vou sovar, sovar, sovar. Vou fazer bolinha. Ó. Bolinha. Esse é o movimento da bolinha, ó. Tá, ó? Ou assim. Boa noite, Gláucia Jales. Tudo bom, querida? Seja bem-vinda. Fica à vontade aí. Quer perguntar alguma coisa? Pergunta aí, que as amigas ajudam. Ó. Vou... Ó. Introduzir a bola de isopor. Deixa eu ver se vai focar. Ó. É isso aqui, ó. Ó. Tá? E agora eu vou fazer isso aqui. Esse movimento aqui, ó. Pra poder não entrar ar. Tá bom? Ó. Ó. Aqui ainda tá a bolinha. Que eu vou acabar de cobrir agora. Aqui, ó. Tá bom? Cobri ela toda. Já ensinei essa cabecinha aqui numa outra live. Uma outra não. Várias lives aí que eu já fiz essa cabecinha. Tá? Não tem mistério nenhum, ó. Vem aqui agora, ó. Ó. Vou puxando. Ó. Tá bom? Tô desse excesso pra cá. Pra baixo. Tô com... Tô sem fazer biscoito esses dias, porque a gripe me pegou. Ai, Ivonete. Melhoras aí, minha linda. Meu Deus. Ficar gripada é horrível, né? Tudo para em casa, né, gente? Mulher ficar gripada em casa é um problema. A gente nem se dá esse luxo, né, gente? Essa é a verdade, né? Olá, Ruth. Ruth Infante. Boa noite, querida. Seja bem-vinda. Obrigada você que tá compartilhando aí, ó. Vai ficar essa coxinha aqui. Aqui tá a bola de isopor. E aqui o excesso. Eu tô só fazendo esse movimento aqui, ó. E aí vai descer toda essa massinha aqui. Tá? Vou dar tchau. Pra que que eu dou tchau? Pra deixar a peça bem lisinha. Tá? Ó. Todo esse excesso aqui a gente vai descer. Tá? Ó. E eu vou usar... Olha como é que desceu o excesso aberto, ó. E eu vou tirar aqui, ó. Eu vou deixar só esse biquinho aqui. Vai parecer até uma bolinha de... Uma bexiga, né? Parece uma bexiga, na verdade, ó. Tá? Não pode, né, Ivonete? Ficar gripada, resfriada, doente. Mulher doente em casa. Cá entre nós, né, gente? A gente continua fazendo as coisas do mesmo jeito, né? Lava, passa, cozinha, varre. E faz mil coisas. Mesmo doente. Mesmo gripada se deixar. Que é brabo, gente. A não ser que o marido ajude, né? Eu, graças a Deus, meu maridão me ajuda pra caramba. Beijo, amor. Pô, na verdade, gente, lá em casa eu sou a bagunceira, tá bom? Eu confesso. A bagunceira lá em casa sou eu e meu filho. Ah, vai melhorar sim, Ivonete. Em nome de Jesus. Lá em casa eu que sou a bagunceira. William não. William é organizado. Agora eu e o João. Meu Deus. Ó. Vai ficar assim, ó. A cabecinha dela. Tá bom? Vou voltar com o meu corpo. Tá? Vê se melhorou, gente. E olha, viu que aqui ficou aberto? Tá? Eu deixei aberto de propósito. Tá? O que eu vou fazer agora aqui, ó. Com essa minha cabecinha. Vou introduzir aqui. Ó. Vai ficar uma galinha bem alta, tá bom? Bem alta. Ó. O que eu vou fazer? Eu vou passar cola. Cadê minha cola? Vou passar cola aqui em cima. Se a cola me ajudar, né? Colaborar, né, gente? Vocês estão aí, gente? Cadê as meninas? O meu também me ajuda muito. Então somos duas bagunceiras. Ai, Ivonete. Tamo junto. Toca aqui. É, minha linda. Bagunça. É um problema, né? Ó. Vou passar cola aqui em cima. Cola branca para biscuit, tá bom, gente? Ó. Aí eu vou vim com a minha cabecinha. Tá? Que eu acabei de fazer aqui com vocês. O ideal é esperar secar, né, gente? O ideal é esperar secar, né? Mas quem é que espera? Quero fazer tudo aqui com vocês. Ó. Essa galinha vai ficar aqui. Tá? Na minha loja. Se vocês quiserem a cabeça maior, vocês podem usar a bola número 50. Tá? Mas eu optei em fazer com a bola de 40. Deixa eu virar aqui pra mim. Vou só, ó. Descendo. Ajeitando e dando tchau. Desci. Ajeitei e dei tchau. Tá, ó. Ó. Vou ajeitando aqui o pescocinho dela. Essa junção aqui. Eu posso passar um pouquinho de água também, ó. Passei água e vou fazer um carinho aqui. Tá? Eu sempre deixo um paninho molhado aqui. Perto de mim. Porque a nossa mão fica suja, né, gente? Tá? De outras cores. Aí acaba sujando a peça. Você tá aí, Sônia? Ai, que delícia! Artesãs são assim mesmo. É verdade, menina. A gente... A gente precisa ser estudado, né? Os artesãos... Os artesãos... Precisam ser estudados. Ó, eu vou pegar um pincel modelador. Mas também é opcional, tá? Porque se você não quiser juntar, pode deixar assim. Não tem problema, não. Tá? Eu não vou juntar muito aqui, não. Também porque nós estamos ao vivo. Senão fica muito longo, né? Vou passar só uma aguinha. E já está muito do bolo. Boa noite, Odélia! Tudo bom, querida? Tá tudo bem por aí? Então tá. Ó. Show! Fiz a minha cabeça. Ó. A garrafinha aqui é para o lixo. Né, não? Não, vai mais não. Vai fazer o que no lixo? Nada disso. Vou ganhar tico-tico. Vai fazer o que no lixo, garrafa? Vamos ganhar tico-tico com você. Olá, Dani! Dani Alencar, Odélia Gonçalves. Boa noite, Dani! Minha chará! Tudo bom por aí, querida? Ó. Feito isso, nós vamos agora fazer o glu-glu. Tá? O glu-glu dela. Eu vou usar... É... Para fazer o glu-glu... Eu vou usar vermelho. Tá? Então você pega aí a massa vermelha. Tá bom? Sova. Sejam todas bem-vindas! Que legal, gente, ter vocês aqui, hein? Que moral que vocês estão me dando, hein? Meu Deus! Que delícia! Eu não me ataptei com esse... Esse EVA aqui, porque o ventilador tá levantando ele. Ó. Sovei, sovei. Tá bom? O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer... Bolinha. Coxinha. Eita! 48 pessoas! Olá, Sara! Boa noite, querida! Obrigado, Dani, por compartilhar, chará! Ah, obrigada, Ivonete! Vilma Ribeiro, obrigado! Você acha que dá para fazer um menino maluquinho? É para a Semana Cultural do Colégio. Ô, Delia! Você diz na garrafa, um menino maluquinho? Responde aí! Ó! Você vai tirar... Três bolinhas do mesmo tamanho. Tá bom? Aqui ainda ficou pouco. Boa noite, Alexandra Chagas. Você que tá chegando aí que eu não falei seu nome. Boa noite! Não é foto de educação, tá? É porque os comentários realmente passam muito rápido. Aí eu tenho que ler vocês aí. Tenho que modelar, sovar, responder. Mas o que eu tenho que fazer? É muita coisa uma pessoa só, hein? Oxe! O que a gente não souber... O que eu não souber, a gente pede ajuda para os universitários. Tá cheio de gente boa aí, ó. Olá, Fabi e Jabel! Boa noite! Fátima Correia Cordeiro! Boa noite, querida! Sejam bem-vindas! Que Deus a todos abençoe! Que felicidade ter vocês aqui! Ó, não pesei também, tá? Porque eu sei que tem muito iniciante que gosta de me assistir, tá? Então eu estou fazendo de olhômetro aqui, tá? Tudo no olhômetro. Peguei aqui cinco bolinhas do mesmo tamanho. Vamos fazer o quê? Bolinha. Esse é o movimento da bolinha, tá? Bolinha, coxinha alongada. Sovei. Bolinha. Oi, Jaque Nascimento! Boa noite, querida! Então, Odélia. Amiga, deixa a criatividade fluir. Rolá! Vai lá, testa lá. Testa e depois me mostra. Me fala como é que ficou. Mostra pra gente, né? Gostou, Ivonete, dos brincos? Ó, esse brinco tem aula dele no canal Daniele de Biscoe. Meu canal. Nosso canal. Tem aula dele lá. Tem aula desses bótons aqui. Da Daniele de Biscoe. Lá no canal também, gente. Partiu ganhar tico-tico, meu povo. Eu, hein? Que maneiro ficar sem tico-tico. Chega o final de semana, não tenho dinheiro pra comprar um sorvete. Vai vender brinco. Vai vender boto. Vai vender galinha. Ó, ó. Tão fazendo essa galinha aqui pra quem chegou agora, tá? Uma galinha amarela louca que eu estou copiando da Marcela. Sim! Tô, tô copiando sim. Gente, vamos parar com essa coisa de que... Ah, fulano de tal tá me copiando. Ah, fulano de tal tá me copiando. Gente, a verdade é que todo mundo vai no Pinterest. Todo mundo copia os amigos artesãos lá de fora. Todo mundo copia os artesãos lá de fora. Da Suíça, da Suécia, do Japão, dos Estados Unidos. Essa é a verdade, gente. Ah, eu, hein? Vamos parar com isso. Boa noite, Carla. Tudo bom, querida? Olha, tava conversando com você e já fui fazendo, ó. É, cinco coxinhas alongada. Tá? Ah, vai sim, Bonete. Vai ser um prazer ter você lá. Aí, gente, eu vou virar pra mim, tá? É normal a modelagem da galinha. Tá bom? A única diferença também dessa galinha que eu vou fazer ela é... Não com olho adesivo. Eu vou fazer ela com olho de massa. Tá? Vocês vão ver aqui ela nascendo. Quem tá comigo aí desde o começo, fala eu! 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 Ó! Na altura aqui, onde vai ficar a... Onde vai ficar o biquinho dela, eu coloquei o glu-glu. É glu-glu que fala, né? Pelo menos aqui na minha cidade, eu conheço como glu-glu. Se é outro nome, eu não sei. Tá? Vou colocar aqui. Um maiorzinho e um menorzinho. Eu cortei aqui um pedaço, porque eu achei que vai ficar muito grande. E eu gosto de colocar um grande e um médio, né? Não muito grande. Vou passar cola branca para biscuit. Cola branca para biscuit. Tá? Porque cola descola não cola. Cola descola é muito aguada. Ela vai colar na hora. Legal! Mas depois vai soltar. Vai por mim. Vai por mim. Deixa eu guardar aqui a massa. Isso, Marina. Vamos embora ganhar dinheiro, meu povo. Tem cliente para todo mundo, meu povo. Tem cliente para todo mundo. Tem cliente para todo mundo. Vou repetir isso. Tem cliente do sul, do norte, nordeste, centro-oeste. Hoje em dia, graças a Deus, a gente pode mandar para fora do país. Boa noite, Remondamalaque. Isso, vou falar como a chatinha falava. Quem é a chatinha? Nada se cria, tudo se copia. Isso, menina. Tudo se copia. Eu, hein? As pessoas ficam brigando por causa de bobeira. Deixa de ser amiga de alguém. Ah, porque ela me copiou. Gente, é tão mais fácil você ser amiga da pessoa. Entendeu? Por que a gente prefere fazer inimizade do que fazer amizade? Por que é tão difícil, meu pai? Explica. Porque isso a Globo não mostra. Olá, Marta Lucas. Boa noite. Estou amando a aula. Que amor. Que bom que você está gostando. Olha, esses três aqui eu vou deixar separado aqui. Tá? Que eu vou colocar aqui em cima. Como a crista dela, tá? Agora eu vou fazer o biquinho dela. O biquinho dela vai ser na mesma cor do corpo dela. Amarelo. Tá bom? Vambora, vambora. Vambora, Daniele. Marta Lucas. Hum, eu sou do Rio Grande do Sul. Ai, que legal. Tá frio aí, Marta? Aqui tá um calor. Marta, me leva pro sul. Eu tô pedindo todo mundo pra me levar pra algum lugar. Eu quero viajar. Você gosta de viajar, Marta? Olá, Eliette, gerente. Boa noite. Ó, vou também de olhômetro. Não tem peso. Pra você que é iniciante, ganhar seu tico-tico e comprar suas estecas, comprar seus boleadores, seus cortadores, seus ejetores. Então, eu tô ensinando aqui sem balança. Porque quem é iniciante, geralmente não tem balança. Tá? Então, vamos de olhômetro. Janete falou, a luz tá muito forte. Onde tá amarelo, vê branco. Só ver a cor quando você mexe. Deixa eu ver. Deixa eu mostrar. É a luz, gente. Não tem jeito. Ó. Tá assim, ó. Coloquei, ó, o glu-glu aqui, um maiorzinho e um menorzinho. Melhorou? Ó. Tá? E a cabecinha dela aqui. Agora eu vou fazer o biquinho pra introduzir aqui. Aqui. Tá bom? Vai ficar gravado pra quem chegou agora. Vai ver direitinho. Essa aqui é uma garrafa de long neck, né? Que fala. Long neck. Tá bom? Pode ser na garrafa de suco? Pode. Pode ser na garrafa de suco, leite de coco. Aquela garrafa de azeite. Eu ganho muito garrafa de azeite. A minha casa tá uma loucura. Né, amor? Interior do Ceará. Que delícia. Pode ser sim. Garrafa de suco. Garrafa de azeite. Gente, conta a garrafa de azeite. As pessoas jogam no lixo. Jogam nos rios. Jogam nos mares. Ai, meu pai. Não, gente. Sustentabilidade já. Vambora, meu povo. Ganhar dinheiro com aquilo que ia pro lixo. Entendeu? Ó, o biquinho. Eu peguei um pedacinho de massa amarela. Vou fazer, ó. Bolinha. Tá? Coxinha. Coxinha. É esse movimento aqui, ó. Tá bom? Ó. Obrigado você que tá... É... Na verdade, não é um pintinho amarelinho. O pintinho amarelinho tá aqui, ó. Tão vendo ele ali, ó? Olha o pintinho amarelinho. É que tá realmente muito claro aqui. Mas eu tenho o pintinho amarelinho. Na verdade, eu vou fazer... Eu tô fazendo uma galinha amarela, tá bom? Que eu tô imitando a Marcela Índio. Brasil. Ó. Tá vendo aqui? Tá? Esse daqui é o biquinho dela, tá? Nós vamos fazer isso duas vezes. Ué, Dani. Imagina o biquinho dela. É. Eu vou fazer esse biquinho igual o da Marcela. Vou fazer igual o da Marcela. A Marcela, ela fez a galinha dela com a boquinha aberta. Tá frio e chuvoso. Ai, que delícia. Eu vou, hein? Nunca tomei chimarrão. Não sei nem que gosto que tem, amiga. Não sei. Não sei. Olá, Niedja. Niedja Cardoso. Ih, caramba. Peraí. Eu vou falar seu nome. Niedja Cardoso. Simples assim, Daniélia. Que difícil é esse? Tá muito longe o pintinho? Depois eu pego pra vocês verem o pintinho amarelinho. Ó. Vai fazer isso duas vezes, gente. Isso aqui, ó. Dando pra ver? Por que que eu vou fazer duas vezes isso? Porque eu vou deixar o biquinho dela aberto. Tá? E com a linguinha de fora. Ainda vai ter uma linguinha de fora, gente. Vocês vão ver. Peraí. Aguenta aí que vocês vão ver. Eu não posso esquecer desse detalhe que eu achei lindo a galinha da Marcela. Aí, ó. Eu vou pegar, ó. E vou colocar. Eita, já vai colando, viu? A massa tá fresquinha. Ó. Vai ficar assim, ó. É isso aqui, ó. Ó. Tão vendo? Deixa focar. Tá bom agora, Igonete? Ó. Vai ficar assim. Aí eu vou ajeitar o meu biquinho, ó. Conseguiu, Cé? Selma. Oi, Dani. Consegui fazer a caneca. Selma Pinheiro. Conseguiu, minha linda? Ó. Que delícia. Eu quero ver, Selma. Faz. Tira a foto. Posta no seu perfil. Marca meu nome. Daniela de Biscuit. Que eu vou lá, ó. Uh. Pegar a sua foto. Pra colocar no meu álbum o dever de casa. Tá, gente? Isso serve pra todas vocês. Fez uma peça. Reproduziu uma peça que eu ensinei nas minhas lives. Ou lá no canal, no canal, é, canal Daniela de Biscuit no YouTube. Fez a peça. Reproduziu? Tira a foto. Marca meu nome. Eu vou pegar a sua foto e vou colocar no meu álbum. Tá bom? Que delícia, Selma. Fiquei feliz, hein? Tem um monte de menina fazendo. Tô muito feliz. Ó. Vai ficar assim, ó. Ok? Vou vir com um boleador. Com alguma coisa que você tiver aí, ó. E vou só fazer essa marcaçãozinha aqui, ó. Tá? Pra lá e pra cá. Pra lá e pra cá. Por quê? Porque aqui eu vou botar a língua. Vai ficar essa cavidade aqui, ó. Tá dando pra ver uma cavidade aqui, ó? Ó. Ok? Boa noite, Maria Farias. Tudo bom, querida? Vou vir na minha galinha e vou ver se tá bom. Tá? Vou ver se tá muito grande. Se tá muito pequena. Eu achei que eu, acho que eu exagerei. Tá vendo, ó? Ó. Eu achei que eu exagerei. Exagerei. Eita. Se não cair, não sou eu, né? Olá, Lena Duffes. 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 Boa noite, querida. Maria Faria. Tô te vendo, minha linda. Vou cortar aqui um pouquinho, gente. Que eu acho que eu exagerei. Tá? Mas é isso mesmo. São duas coxinhas. Ó. Só cortei aqui um pedacinho. Tá bom? Ó. Deixa eu virar aqui pra mim. Daqui a pouco eu viro pra vocês, tá? Tô só tentando posicionar ela aqui da melhor forma possível. Que eu goste e que vocês entendam. Ó. Tá vendo? Vai ficar uma galinha bem doida. Bem maluca. Ó. Olha ela de perfil. Tá? Tá ficando linda, Maria? Obrigada pelo carinho, amiga. Tá? Vou deixar aqui assim. Eu vou passar cola. Eu só posicionei. Eu não... É... Como é que fala? Eu não passei cola ainda. Tá? Eu só posicionei pra vocês verem. Tá? Vou passar cola agora. Aqui atrás. Vai colocar o nome, Ivonete? Qual vai ser o nome da galinha, então, gente? A Ivonete tá dando uma ideia de a gente colocar o nome da galinha. Qual vai ser o nome da nossa galinha? Vai se chamar Matilda. Matilda! Matilda! Galinha Matilda! Quem dá mais? Quem dá mais? Quem gostou de Matilda? Quem quer colocar outro nome na galinha? O nome mais votado vai ser. Tá bom? Ó. Agora eu vou colocar aqui, ó. Passei cola. Tá? E agora eu vou posicionar. Tá, gente? Um momentinho. Um momentinho. Vou ajeitando. Ó. Dou aquela afinada no bico. Aqui também. Porque ela vai ficar com essa boquinha aberta mesmo, tá? Matilda! Qual outro nome, gente? Fala outro nome de galinha aí. Qual vai ser o nome da nossa galinha? Qual cola usa? Lúcia Bernadette. Boa noite, Lúcia. Tudo bom, querida? A cola que eu tô usando aqui é a cola... Cola para biscuit branca. Cola branca para biscuit. Tá bom? Porcelana fria. Tá? É porque eu boto nesses tubinhos aqui. Tá? Eu boto nesses tubinhos. Mas é cola branca para biscuit. Tá legal? Entrei agora e quero aprender a trabalhar com esse material. Olha, Lúcia. Vou te falar uma coisa. Biscuit é viciante, não é, meninas? Tem certeza que você quer? Tem certeza? Maricota, Marta. Ai, que gracinha. Dani, vou fazer cordão com um cortador. Minha filha adorou. Vou fazer bastante coisa. Isso, Mária. Maria. Mária, ó. Maria Farias. Faz mesmo. Faz cordão. Faz, é... Com o... O outro bando você tá falando, né? Cordão. Caneca. Partiu ganhar tico-tico, gente. Ó. Ficou assim o biquinho, tá? Tava respondendo pra amiga qual a cola que eu uso. Cola para biscuit branca. Tá bom? Biscuit é uma delícia de fazer, gente. Agora eu vou levantar só um pouquinho mais aqui a minha boca. Minha boca não, né? A boca da galinha. Da galinha Maricota ou da galinha Matilda? Vamos lá. Quem dá mais pra ela? Qual o nome dela? Da galinha amarela. Maricota. A amiga falou Maricota. A outra amiga falou Matilda. Gente, agora é só ajeitar. Tá, ó? Ó. Tá? Agora você vai só ajeitar a boquinha dela. Tá legal? Ah, Inês. Inês, artesanatos, artesanatos. Viram? Círculo vicioso, meninas. Você quer todo dia você quer modelar. Oi, Inês. Seja bem-vinda, querida. Primeira de muitas, né? Volte sempre, minha linda. Fique para sempre. Olha, vocês agora vão pegar o rosa. Pandora? Uma falou Matilda, a outra falou Maricota e a outra falou Pandora. E aí? Que mais, gente? Qual vai ser o nome da galinha? Quem vota na Matilda? Matilda, quem vota na Maricota, quem vota na Pandora? Cheguei agora. É garrafa, Inês. Isso. Uma garrafa long neck. Tá? Vai ficar gravado para você ver. Eu mostrei a garrafa, ensinei a como revestir ela. Tá bom? Não passei cola na garrafa. Tá bom? Vai ficar gravadinha aí para você ver. Para vocês verem, né? Fifi. A Marli Magnani falou Fifi. Marinalba falou Pandora. Dani, estou bastante animada. O nome Chiquinha. Chiquinha, Pandora, Fifi, Maricota. Eita, meu Deus do céu. Tá nomes diferentes. Quem mais vota aí na amiga? A gente tem que chegar num nome só, né, gente? Ó, Massinha Rosa. O que nós vamos fazer com a Massinha Rosa? De olhômetro também. Nós vamos fazer uma língua. Porque ela vai ficar com a boquinha de lado, assim, ó. A boquinha não, com a língua. Corta, corta. Falha nossa, falha nossa. Maricota. E agora? Qual vai ser o nome da nossa galinha amarela? Ó. Bolinha e coxinha. Alongada. Sempre isso, gente. Amiga que tá chegando agora, aprendendo. Oi, Rieti Pereira. Boa noite, querida. Tudo bom por aí? Amiga que tá chegando agora. A modelagem do biscuit é sempre isso. Coxinha. Ó, bolinha e coxinha. Bolinha e coxinha. Croquete. Kibe. Sempre lembra comida. Não sei por quê. Ó. Achatei aqui, ó. A minha coxinha. Ó. Ó. Mostrar de pertinho. Ó. Achatei ela. Tá? E vai ser a língua que eu vou colocar na minha galinha. Ela vai ficar com a língua pra fora, assim, ó. Vou só posicionar. Não passei cola ainda. Deixa eu ver se vai focar. Olha lá, gente. Ai, meu Deus do céu. Eu não vou marcar a língua dela, tá? É tipo aquela galinha cansada aqui, entendeu? A noite toda eu fico botando o ovo, o ovo, o ovo sem parar. Tá cansada a minha galinha. E a galinha chorou pra colocar, hein? A galinha chorou pra colocar, hein? Galinha Mary Lou. Andréia Venanço falou galinha Mary Lou. Ó. Fiz essa coxinha alongada, tá? Que vai ser a nossa língua. A nossa não, gente. Não é minha língua. É dela, ó. É da galinha. Com uma estequinha de faca. Eu vou vir, ó. Chegar mais perto. Ó. Muito claro, né, gente? Depois eu vou ter que rever esse negócio aí, dessa claridade. Ó. E vou marcar o meio da língua. Tá, ó. Deixa eu focar. Ó. Vou só marcar o meio da... Da... Da língua. Tá bom? Vou passar cola na pontinha. Obrigada aí você que tá compartilhando. Que Deus te abençoe, minhas lindas. Minhas lindas. Vou passar cola na pontinha. Ó. Tá? E vou colocar aqui. Vou posicionar a minha língua. Se meio que é minha, né? Não, não é minha. É da galinha. E vou, ó. Botar de lado. Se você não quiser botar de lado, você pode deixar de frente assim, ó. Oba! Vamos tomar um cafezinho cuscuz com charque. Que delícia! Olá, Tini Cunha. Boa noite, querida. Não tá bonitinho, Inês, a língua dela? Olha. Que abuso. Que abusada. Pode ser assim. Tá? Pra frente. Ó. Ou pode ser de lado. Eu vou botar ela de ladinha assim, ó. Pera aí. Deixa eu virar pra mim. Vou botar ela aqui, ó. Tá muito cansada. Tá muito cansada. Olha. Obrigado, Marli. Comida bem nordestina. Eu gosto de cuscuz. Mas o cuscuz que você tá falando é o doce ou o salgado? Aqui na minha cidade, o cuscuz salgado, a gente fala que é a tapioca, né? E o cuscuz, eu conheço como o cuscuz doce. Aquele que leva leite condensado, o coco, né? Eu não sei como é que é nos outros lugares aí, né? Feito isso, nós vamos agora fazer o olhinho dela. Tá, gente? Vambora, vambora. Massa branca. Vai pegar a massa branca também de olhômetro. Ó. Ó. Vou sovar. Eu sempre tiro do saquinho e eu sovo. Tá bom? Ó. Vou pegar duas bolinhas do mesmo tamanho, o mais parecido possível. Vambora, vambora. Vamos agilizar. Ó. Que chegue o mais... O mais perto possível uma da outra. Tá? Tá muito cansadinho, Bonete. Molenguinha. Ai, ai. Galinha molenguinha. Ó. Duas bolinhas brancas. Sovê e bolinha. Tá? Ó. Tá bom? Vamos ver o tamanho aqui. Como eu tô fazendo tudo aqui com vocês, eu não pesei. Tá? Não pesei mesmo. Tô fazendo tudo com vocês aqui. Deixa eu virar pra mim, eu vou virar pra vocês, pra ver se esse tamanho tá bom. Ó. Tá vendo? Tá vendo? Muito claro aqui, ó. Ó. Tá? Agora, ó. Vocês vão pegar... Vamos passar a cola aqui. O que que você não viu, Bonete? Não viu o quê? Eu não ouvi o seu comentário. Tô tentando fazer a molenguinha aqui, tá? Ó. Passei cola. Eu vou deixar ela bem olhuda, assim mesmo. Tá? Ó. Lembra que eu falei que ela vai ficar bem malucona? Tá? Tá até com o olho esbugalhado, né? Ó. Agora eu vou apertar um pouquinho aqui nesse olho, ó. Tá vendo? Eu vou vir com a minha... Com a mão aqui, ó. E vou, ó. Só apertar um pouquinho. Tá? Ou com o dedo mesmo, ó. Eu vou vir e vou aumentar um pouco essa bolinha. Apertando, assim, ó. Só vim apertando. Ó. Ok? É bisóia, bisoiuda. Ai, meu Deus do céu. Ela é abusada, viu? Tá cansada, menina. Tá muito cansada. Ó. Vai ficar assim, tá, gente? O olho dela, ó. Vamos deixar o olho quietinho agora. Aí, aqueles três que nós reservamos, vermelho, nós vamos colocar agora no topo da cabeça dela. Tá? Vou passar a cola aqui, ó. Passar a cola. E vou posicionar do jeito que... Você vai fazer do jeito que você quiser aí, tá bom, gente? Eu vou fazer aqui e depois eu vou mostrar pra vocês. Vou virar pra vocês verem. Boa noite, Karina. Tudo bom, querida? Vai ficar gravado. Ó. Ó. Colei daqui pra frente, tá? De trás pra frente. Ó. Que é mesmo, né, ô, Ivonete? Ó. Eu tô posicionando aqui e aí eu faço... Eu faço isso aqui, ó. Esse movimento de tico-tico, ó. Tá? Eu faço aqui na pontinha aqui, ó. Esse movimento aqui na ponta da... Da crista dela, né? Ó. Olha, gente. Que bonito, meu Deus do céu. Olha. Eu, às vezes, eu chegar pra frente e a claridade melhora. Deixa eu ver. Eu tô tentando ver a melhor posição pra vocês, gente. Eu juro que eu tô tentando. Tô tentando. Ela tá ficando muito linda. Depois eu vou tirar foto direitinho. Vou colocar lá no Facebook pra vocês verem. Tá? Dela toda prontinha. Tá? Ó. Olha como ela tá enorme, gente. E linda. Olha. Coloquei a crista. Ó. Tá bom? O que que tá ruim, Ivonete? Nossa, ela tá ruim mesmo, viu? Ela quer chamar a nossa atenção mesmo. O que que tá ruim, Ivonete? O celular, às vezes, ele foca errado, né? Ó. Vamos deixar quietinho agora. Ela. Vamos voltar pra massa amarela. Tá bom, gente? Já tá acabando, tá? Fiquem aí, gente. Vocês estão aí? Vocês estão aí? Eu já for embora fazer janta. Já foram fazer janta e me deixaram aqui. Meu Deus. Tá bisoiuda, né, Ivonete? Gente, se vocês não quiserem usar massa, olho de massa, vocês podem usar olho adesivo. Tá? Pode usar olho adesivo. Pode usar... Pode fazer pintura. Tá? Eu que quis fazer essa com um olho de massa. Eu sei que tem muita amiga que não tem acesso a um olho adesivo desse, né? Olha aqui, gente. Olha essa daqui, que coisa mais linda. Potinho reciclável também, ó. Pote de milho, de ervilha, ó. De vidro. Olha aqui que legal. Se eu botar tempero, olha. Ó. Olha esse olho, gente. Esse aqui é olho adesivo. Tá? Olha essa florzinha toda feita à mão. Tá? Nada que é molde. Tudo modelado à mão. Tá bom? Você tá aí, né, Marina? Vai, que delícia. A Marta também tá aí. Boa noite, Cláudia Ferreira. Tudo bom, querida? Tá tudo bem por aí? Então, tá. Ó. Voltamos pra massa amarela. Vamos fazendo a galinha amarela. As meninas ainda não definiram o nome dela, né? Só falta definir o nome dela. Se vai ser Maricota, Fifi, se vai ser Molenguinha. Cada uma deu um nome, né? Abisoiuda. Ó. Olhômedo também, mas aproximadamente 20 gramas. Nós vamos fazer as asas dela. As asas, tá? 20 gramas pra cada asa. Tá bom? É mais ou menos isso, 20 gramas. Eu vou fazer de olhômetro aqui. Porque não pesei antes. Estou fazendo tudo com vocês. Tá? Eu boto assim, ó. Duas bolinhas. Num tamanho mais parecido possível. Tá? Boa noite, Carlos Souza. Tudo bom, querido? Amei ter ouvido. Gostou, né? Linda também. Uma outra opção, gente. De reciclagem. Gosto muito de fazer reciclagem, gente. Uso garrafa. Uso latinha de estátua de tomate. Uso as garrafas em geral, né? De long neck, de suco. Gosto muito, gente. Ó. Tô sovando e conversando com vocês, né? Sovando e conversando. Sovando e conversando. Boa noite, Fátima Mendes. Tudo bom, querida? Mary Lou. Ó. Mais uma votando na Mary Lou. Já temos dois votos pra Mary Lou. Tem dois votos pra Mary Lou até agora, hein? Tá ganhando Mary Lou, hein? Ó. Bolinha. Coxinha. Movimento de coxinha. É esse aqui, ó. Ó. Tá? Coxinha alongada. Tá bom? Ó. E agora eu vou fazer o quê? Eu vou achatar. Vou pressionar aqui na minha placa ou no EVA. Como você queira ir, tá? Vai ficar assim, ó. Bem achatadinha. Tá? Aí nessa ponta aqui eu vou dar uma subidinha. Vou fazer essa gracinha aqui, ó. Ó. Eu gosto de fazer isso aqui, ó. Tá? Tá ganhando Mary Lou, Cláudia. Já tem dois votos pra Mary Lou, hein? Ih, acho que vai ser Mary Lou, hein? De novo. Bolinha, coxinha alongada. Pressiona. Dani, dá pra iniciante fazer? Dá. Dani, intermediário faz? Claro que faz. Dani, avançado faz? Claro que muito que faz. Ai, pode até melhor do que eu, né, gente? Pelo amor de Deus. Ó. Ajeitei a pontinha do mesmo jeito. Vai ficar duas assim, ó. Vai ficar parecendo uma vírgula, né? Ó. Só não pode ser pro mesmo lado, ó. Vai ficar assim. Tá? Vou vir aqui na minha Mary Lou. Tá ganhando Mary Lou, hein, gente? Tá ganhando Mary Lou. Quem mais bota na Mary Lou? Quem mais? Quem tá aí? Filho, dá pra mamãe. Ali, ó. Copa do poppet. Quem mais? Ó. Posicionei aqui, ó. Agora eu só posicionei. Vou fazer as marcações da minha asa, tá? Porque eu gosto de fazer marcação. Vou brincar as tequinhas de gravata. E vou fazer, ó. Um, dois, três. Essa é a marcação. Tá? Fiz aqui, reforcei. Porque eu gosto de reforçar. Tá? Vai ficar essa marcação aqui. Você vai fazer do lado agora oposto. Com as tequinhas também de gravata. Um, dois, três. Ó. Dos dois lados. Tá ok? Ó. Vou passar cola. Já vou passar aqui nessa daqui. Que dessa cola aqui eu vou usar na outra asa. Tá? Porque muita cola, ela na verdade escorrega. Então vou usar dos dois lados aqui. Tá? Tá? Passar, limpar a mão aqui no meu paninho molhado. Sobe o coração. Sobe o coração. Obrigada, amor. Bebe água um pouquinho de água, tá gente? Licença. Aguenta aí, Jão. Não, já bebo aí e meu papai pra chá. Depois a gente conversa. Ó. Vou vir agora aqui e vou posicionar. Tá bom? Na altura que eu quero. Ó. Eu quero aqui. Tá? Ó. Olha que bonita. Vai ficar assim, ó. Tá? Agora eu vou ajeitar. Vou colar. Já posicionei, já passei cola. Agora eu vou só, ó. Colar, né? A asinha da Mary Lou. Mary Lou. Tá ganhando Mary Lou, Rosângela. Rosângela Matheus. Tá ganhando Mary Lou. Eu acho que vai ser Mary Lou, hein? Ó. Sobe o coração. Sobe o coração. Cláudia Ferreira. Dani, qual o preço do Fred para Pernambuco? Ô, Cláudia. Do que que você quer, minha linda? Depende do que você quer. Me chama no WhatsApp do... Da loja. Mas a loja agora tá fechada, tá bom? Você pode até me chamar. Mas isso eu vou responder amanhã. Tá? 021-975-60-4248. Tá bom? Me chama lá. Qualquer dúvida. Sobre frete, essas coisas. Se você não quiser comprar diretamente comigo, como eu falei antes, diretamente no site. Pode comprar no site da Regina também, tá, gente? Mary Lou. Mary Lou. Mary Lou tá ganhando. Mary Lou. Mary Lee. Mary Lee também? Mary Lee, Mary Lou. Olha, essa daqui eu vou deixar ela sem pezinho. Tá? Ela não vai ter pé. Mas ela vai ter rabinho. Pro rabinho, você vai usar mais ou menos 10 gramas pra cada... Pra cada um. Porque eu vou fazer 3. Ó o caminhão passando. Ó. Umas 10 gramas pra cada rabinho. Pra cada rabinho, não. Você vai entender. Pera aí. Vou explicar direito pra vocês. Olha a Mary Lou aí, gente. Mary Lou. Meu Deus. Mary Lou. Mary Lou. Mary Lee. Estou falando todo o alfabeto. Mary lá. Mary lé. Mary Lee. Mary ló. Mary Lou. Ai, ai. Caiu, Riette? Tá chovendo? Não. Aqui não tá chovendo, não. Aqui tá calor. O site da Regina tá aí no link. Já deixei linkadinho aí. Tá? Deixa eu ver se eu consigo postar aqui. Mas... O... O... Tá? Tá? Coloquei aí. Maggie. Edileide da Silva Bahia. Boa noite, querida. Você gostou? De Maggie? Gente, o rabinho é a mesma coisa. Ó. Bolinha. Coxinha. Alongada. Tá? Cada uma dessa coxinha tem... Tem 10. Tem 10 gramas. Tá? Ó. Você vai fazer isso aqui. Vai juntar. Deixa eu fazer mais longo aqui. Ó. Vai juntar. Vai ficar assim, ó. Tá? Essas três coxinhas alongadas, cada uma tem 10 gramas. Que vai ser o rabinho da Mary Lou. Nada, Cláudia. Obrigada você pelo carinho. Caiu, gente? Ou voltou? Qual parte vocês não viram? Olha. Agora, ó. Fiz o rabinho. Ó. Vou posicionar aqui, ó. Nessa altura aqui, ó. Uh! 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 Não cai, Mary Lou. Mary Lee. Vou passar cola aqui, tá, gente? Cola branca para biscuit. Também. Ó. Ó. Ok, o rabinho da nossa Mary Lou. No final, eu vou falar o valor de quanto você pode estar vendendo essa peça. Tá? Ela fica bem grandona, gente. Uma peça bem grande. Porque é uma garrafa de long neck. Então, ela é bem grande. Ó. Vamos ver quanto ela tá dando até agora. É, na verdade, não vamos acrescentar mais nada. Até a crista. Olha, gente. 29 centímetros ela vai ficar. Bem grandona, né, gente? Ó. Tá? Posicionei. Ó, o movimento de tico-tico. Eu faço aqui na pontinha. Eu gosto muito de fazer esse movimento aqui, ó. De tico-tico. Ó. É isso aqui, ó. Tá? Ó. Aí fica com esse acabamento bem legal. Ó. Ó. Como é que fica de ladinho. Tá bom? Já estamos acabando, tá, gente? Depois é só pintura. Tá? Feito isto. Que aconteceu o quê, minha linda? Nós estamos aí ainda, né? Ao vivo, né? Estamos aí, né? Não fomos embora, não, né? Estamos aí, né? Ó. Agora, o que que tá faltando? Nós vamos fazer o olhinho dela. O olhinho dela você pode pintar com tinta preta PVA. Ou você pode... Tem... Tem até uma linguinha. Tem, Cláudia? Deixa eu te mostrar, minha linda. Olha aqui. Com a linguinha de lado. Gente, porque eu estou realmente copiando a Marcela Índio. Tô copiando sim. Tá? Essa ideia não é minha. É da Marcela Índio Brasil. Um beijo, Marcela! Ó. Um amor de pessoa. Aí eu adaptei e coloquei do meu jeitinho. Tá bom? Você pode pintar o olhinho com tinta PVA preta. Ou você pode usar a massa preta. Que eu estou a procurar e eu não estou a encontrar. Deixa eu ver se está aqui no meu saco. Um momentinho, gente. Viu a massa preta, vida? Ó. Está aqui. Achei, achei. Oi, Silvana Antunes. Boa noite, querida. Seja bem-vinda, Ivanete. Eu copio mesmo. Pode copiar, Ivanete. Vai ganhar seu tico-tico. Vai ser feliz. Vai aí gerar lucro. Né? Gerar renda. Vai sim. Todo mundo merece ganhar um dinheirinho, sim. Por que não? Eu acho assim, gente. A partir do momento que eu exponho o meu trabalho, todo mundo está vendo. Então, logo naquela entrelinha, sabe? Bem pequenininha, está escrito assim. Pode copiar. Ué? Está mostrando para todo mundo como é que ele não vai copiar a gente? Pelo amor de Deus. Vamos botar a mão na consciência. Se eu estou expondo, estou pedindo curtida, estou pedindo que se inscreva no meu canal. Estou ensinando live, estou ensinando aula. Se a pessoa vai reproduzir a peça, como é que eu vou brigar com a pessoa? Não, não pode copiar. Ai, fulano de tal copiou. Gente, vamos pensar, né, gente? Lógico que você que copiar é legal, é ético até. Vou deixar bem explícito aqui para não surgir mimimi boato. Lógico que... Boa noite, Juliana Silva. Tudo bom, querida? A Juliana é a mulher da estampa, não é? Acho que é sim. É claro que quando você plagia, copia, você tem que dar realmente o crédito à artesã, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Não faz mal para ninguém, né? O dedo não vai ficar cotó. A mão não vai cair se você der o crédito a quem é devido, né? Pelo amor de Deus. Isso, Cláudia, uma girafinha. Vai ficar lindo. Com garrafa long neck. Vai ficar tudo, Cláudia. Tá vendo? De uma peça você cria outras, não é? Por que, Ilta, você não está conseguindo ver a live? Misericórdia, senhor. Ai, rastela. Ó, com a massa preta eu vou fazer cílios. Tá, gente? Essa nossa galinha, ela é toda cheia de detalhes, ela é toda cheia de graça. Como é que eu faço os cílios? Eu poderia fazer os cílios com tinta preta. Mas eu acho que não vai dar o mesmo, o tchan que eu estou pensando aqui. Entendeu? Boa noite, Marli Franco. Boa noite, Mônica Lima. Boa noite para quem eu não falei, tá? Não é falta de educação. É porque eu não consigo ver todos os comentários, tá? Mas depois eu vou te responder aí com o maior carinho. Tá bom? O que eu vou fazer, gente? Para poder fazer os cílios dela? Vou fazer minhoquinha preta. Tá? Vou fazer minhoquinha preta e vou colocar nos cílios dela. Vou chegar lá para cá para vocês verem o que eu estou fazendo, ó. Tá vendo? Ó. Tá? Vou passar uma colinha. Essa cola aqui na mão para não melecar tudo ali. Ó. Vou posicionar aqui e vou mostrar para vocês o que eu estou fazendo, tá, gente? Um momentinho, por favor. Ó. Vou tirar esse excesso aqui na tesourinha. Esses cílios aqui nós poderíamos fazer pintado, tá? Mas é porque eu quero fazer com massa. Eu acho que vai ficar mais bonito. Ó. Ui, ui. Ó. Tá vendo? Com massa, ó. Ela já vai ficar mais bonitinha do que só com um pincel. Vou vir com o mais fininho e vou fazer a segunda, o segundo cíliozinho, tá? Oi, Tânia. Boa noite, querida. Silvane, Cacenote. Obrigado, Cláudia. Você que é um amor. Ó. Vou vir aqui e vou posicionar. Vou mostrar para vocês o que eu estou fazendo, tá, gente? Um momentinho. Um momentinho, porque senão a live fica muito comprida. Já estamos aqui mais de uma hora, meu povo. Ó. Tá? Vou pegar o pincel para ajeitar. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Tá vendo aqui o que eu fiz, ó? Deixa ela bem cilhuda. Ela é olhuda, mas ela é cilhuda. Vai, João. Lógico que não. Vai botar uma bermudinha. Olha que bonitinha. Tá? Não fica lindo? Com o pincel dá para fazer, gente. Mas eu acho que com a massa fica mais bonita. Vai ficar mais chiquetosa, né? Obrigada aí você que está comigo até agora. Me assistindo, me dando aquela moral, compartilhando minha live. Um beijo. Que Deus te abençoe. Retribua para você todo esse carinho. Tá? Que eu não posso pagar. Não posso mesmo, mas Deus pode. Que Deus te abençoe, tá? Ó. Estou fazendo do outro lado aqui, tá, gente? Ó. A mesma coisa que estou fazendo lá de cá. Eu sei que vocês vão fazer melhor do que eu até, gente. Olá, Angela Silva. Tudo bom, minha amiga? Primeira vez tomando. Ani. Ani Jacimar. Boa noite, querida. Puxei da galinha na garrafa. Vou fazer. Vai fazer, Tânia. Vambora. Partiu ganhar tico-tico, meninas. Não, é do... Do lixo ao luxo. L-U-X-O. Vambora, gente. Vambora, povo. Vambora ganhar dinheiro, meu gente. Mô, gente. Ó. Fiz um mais fininho e vou colocar aqui e já viro para vocês. Tá? Um momentinho, por favor. Eu quero responder vocês e quero modelar, gente. Eu não dou conta. Eu não dou conta, não, hein. Pera aí um momentinho. Deixa eu cortar e ter que ver se tá do mesmo... É, do mesmo jeito, né? Do outro lado, né? O mais parecido possível. Tá gostando, Fátima? Sobe o coração, gente. Sobe like, 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 like. Deixa seu like aí, gente. Like é de graça, meu povo. Like, 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 like. Like? Rose, eu amo esse frango. Eu gosto desse frango, Rose. Dani, é quantas pessoas assistindo? Para mim tem 29 agora. 29 pessoas. Eu não me importo. Se vocês estão aí, isso que importa, ó. Um beijo. Um beijo para todos vocês mesmo. Tá? Para você que tá desde o início aí comigo. Vendo essa maravilha nascer Olha, gente Olha os cílios dela de um lado Olha os cílios do outro Olha que abuso Gente, olha essa língua Olha essa língua Boa noite, Vânia Rabelo Obrigada, querida Anny Tudo bom, Vânia? Rabelo Manhãs Boa noite Tá tudo bem por aí, Vânia? Tô fazendo uma galinha Uma galinha na garrafa Vou falar com sotaque agora, tá bom? Até tossir Tô fazendo uma galinha na garrafa Garrafa long neck, ó Tá? Ó Tô quase acabando, tá, meu povo? Depois é decoração Aí é com vocês Tá? A princípio é isso Agora o olhinho dela Alexandra Chagas Muito legal sua aula Amei Ai, que amor Tá muito mostrada, né, Ivonete? Ai, que bom que vocês estão gostando, gente Gostou, Ângela? Tá vendo? Uma garrafa aqui é pro lixo Fazendo a felicidade do povo Bora ganhar, tico-tico? Uh, partiu! Boa noite, Alaí Luz Que nome lindo, Luz Que linda, Alaí Gostei do seu nome também Ângela, tá lindo Gostou, Ângela? Ó, tô fazendo aqui, ó Duas bolinhas pretas Que vai ser o olhinho dela, tá? Como ela tá meia crazy, assim Meia louca Quarenta pessoas agora, ó Tá chegando gente aí Que legal Comecei a seguir você Anne, se inscreva no meu canal Você que não é inscrito No canal Daniela de Biscuit Eu quero te ver lá Tem muita gente aqui Que curtiu minha página Que tá me assistindo Que ainda não foi lá Se inscrever No canal Daniela de Biscuit No YouTube, gente Ah, faz isso não É de graça as inscrições Tem aulinha lá maravilhosa Tem muita aulinha legal Que dá pra você ganhar tico-tico Vai lá O que é tico-tico? Dinheiro, gente Ganhar dinheiro É, ganhar dinheiro Com peças utilitárias Com peças vendáveis Tem muita aula legal Lá eu ensino, ó Tipo, esse brinco aqui, ó Esse brinco de melancia Tá lá no meu canal Tá lá no meu canal Eu ensinando esses bótons aqui Boa noite, Roberta Silva Ariane Trevezinho Boa noite Ah, ela tá Ela tá pitadinha Tem muita aula legal lá, gente Vá assistir Vá assistir, meu povo Ó, agora Eu vou virar aqui pra mim Tá? Fiz duas bolinhas pretas Tá? E vou achotar aqui, ó Vou apertar na minha mão mesmo Meu dedo Tá? Vou apertar Cleitinho Astro Salve, amigo Boa noite Cleitinho Astro Ó Agora você vai É... Escolher como você quer O olhinho dela, tá? Eu vou dar algumas opções aqui Antes de colar E definir Como eu quero, ó Só posicionei, ó Ai, obrigado, Alain Vai sim Ó, pode ser assim Ó Ó Pode ser assim Tá? Pode ser tipo aquela galinha maluca Que bota um olho em cima Um olho embaixo Pode ser assim Tá? Pode ser assim Oi Tá, vai com Deus Chega lá, liga, né? Ixi Tá bom, João Vai com Deus Meu filho tá indo pra igreja, tá, gente? Desculpa aí Ai, eu vou me inscrever Ó, fazendo a garrafa menor Fátima Mendes Fazendo uma garrafa menor, Fátima Faz o teste, Fátima Dá sim Na garrafa de leite de coco, né? Na garrafa de leite de coco Dá pra fazer também, tá, Fátima? Aí você tem que ver o valor Gente O que acontece é... Deixa eu colar aqui Vou falar com vocês Eu passei cola aqui, ó Tá? E eu vou colar assim Tá? Que eu não vou colocar um óculos nela Vou colocar um óculos Ela vai ficar de óculos Então, gente Deixa eu falar com vocês Essa pergunta da amiga aí Que perguntou da garrafa Ivonete Perguntou numa garrafa menor E quanto cobrar na garrafa menor? Gente Quanto menor É a peça Mais trabalho vai dar, gente Vai ser menos massa? Ok Você vai gastar menos massa Pra fazer uma galinha dessa Menor Ó Boa noite, Cristiane Mas ei Rosane Tibúrcio da Silva Gostou, querida? Não acabou não Aguenta aí Então, gente É Fazer uma garrafa menor Ó Fazer uma galinha menor Dane É Dá o mesmo trabalho? Vai dar o mesmo trabalho Ou até mais trabalhoso Porque eu, pelo menos Eu não gosto de pecinha pequena Dá o nervoso Meus dedos ficam nervoso Quanto menor você fizer Mais trabalho vai dar Tipo os apliques, gente Tem meninas aí Tem meninas aí vendendo aplique De lá 50 centavos Não faz isso não, gente Faz isso não, amiga Ganha tico-tico direito Né? Ganha o tico-tico direito Então, quanto menos você Fizer Quanto a pecinha for Menor Mais trabalhoso vai dar, gente Eita 56 pessoas me assistindo Que delícia Que amor Estão gostando da galinha Marilu Marilu Um beijo 54 pessoas 54 beijos Um pra cada um Que Deus te abençoe, gente Então, querida Ah, Dani Mas se for a galinha grande Eu posso cobrar menos? Aí é você que sabe, tá? O valor Quem dá é você Nenhum momento Você pode deixar A cliente dar o seu valor Não Você que sabe Quantas horas você fica sentada A luz que você gasta Sua coluna Eu tô aqui com vocês Eu tô aqui assentadinha Minha coluna tá gritando Mas tô aqui Tudo é um gasto, gente Tá? Então, ah Se eu fizer numa garrafa De leite de coco Eu particularmente Eu cobraria o mesmo valor Que eu vou falar O valor dessa daqui No final Porque o trabalho É o mesmo O mesmo trabalho Olha, gente Olha, não tá linda? Eu tô apaixonada por ela Olha esse cílio, gente Tá muito linda A minha galinha E ela nem tá toda pronta, né? Aí, gente O que eu fiz? Pra poder agora A gente ir embora, tá? É... Eu peguei Eu ganhei, né? Da minha amiga Regina Beijo, Regina Regina de Paula Tá? É... Enviou pra mim Um mimo Bem gostoso Olha aqui Mimo delicioso Ó É esse óculos aqui Tá bom? Fica até... Olha lá no meu olho Esse óculos aqui Olá, Francisco Patrício Boa noite Ivonete Josefa Minha coluna Não é Ivonete? É verdade Oi, Cristiane Mazei Boa noite Alessandro Souza Bia Saldanha Eu trabalho com couro Você que tem que valorizar Tem que valorizar, gente Se você não valorizar seu trabalho Ninguém vai valorizar Não adianta Não adianta Não vai valorizar Enquanto você mesmo não valorizar O cliente quer mais É comprar O valor que você der O cliente... Ó, pensa uma coisa, gente O cliente bom Sabe? Aquele que vem do céu Ele dá Ele vem Ele compra E cai entre nós aqui, gente Os meus melhores clientes Amo todos Mas os melhores clientes São os homens Esse papo O dia O cliente fala assim Ah, eu vou falar com o meu marido E já te retorno, gente Bem De repente ela não quer ser mal educada, né? Oi, Marcos Túlio Que na verdade é Eliane Eliane Gente O seu comentário no site sumiu Ué, sumiu por quê, gente? Tá aí no link O site da Regina Tá? Gente Os homens Eles não gostam de pechinchar, não Eles Viu o negócio? Eles vêm e compram Quanto é? É X Eu vou levar Vou levar dois Vou levar três Homem Homem não tem paciência Esse negócio de ficar pechinchando Vai numa loja Vai em outra Vai aqui Experimenta Não, mentira Homem Ele quer praticidade Ele quer chegar Perguntar o valor Perguntar o valor Pagar e ir embora É isso que o homem quer O que o marido quer Por que eu tô falando isso? Oi, Ana Cristina Amiga Boa noite Olha o que eu acabei de fazer Tô acabando de fazer ainda, Ana Olha, Eliane Olha aqui a garrafa Long neck Tô fazendo essa galinha Ô, Ana Cristina Tô imitando a Marcela Que até agora não apareceu por aqui Então, gente Homem Ele quer praticidade Ele quer rapidez Ele quer chegar Pagar e ir embora Por que eu tô falando isso? Eu tenho Dois irmãos Que eu já tô vivendo Há mais de 30 anos com eles Eu sei como é que eles são Tenho marido Tenho filho Conheço um monte de amigos E por esse tempo todo De conhecer esses homens Eu sei como é que eles são Eles querem chegar Comprar e ir embora Entendeu? Então, o cliente Quando vem na minha loja Pra comprar alguma coisa Uma lembrancinha Eles não ficam Ah, vou falar com a minha esposa Depois volto Não, eles compram e vai E levam Entendeu? O moleque A gente Nós mulheres que somos assim, né? Ah, vou ver Depois eu te falo É mulher que faz isso Homem não faz isso não, gente Então, vamos voltar, né? Nem se contem nesse assunto Gente Valorize-se Se você não der valor O seu trabalho Ninguém vai dar Tá? Ai, Dani Mas o meu valor As pessoas falam que tá muito caro Desculpa, querida Quem sabe Numa próxima oportunidade Eu posso te atender Obrigada pelo interesse No meu trabalho Um beijo Fique com Deus Pronto, fala isso Seja educada É isso que eu falo Olá, Ellen François Aí, ó Com esse olhinho aqui Com esse cortador Da Regina Tá? Eu tirei Esse óculos aqui Rosa Tá? Ai, Ana Bora fazer um monte, Ana Deve fazer preta Branca Loura Loura Morena Ó Eu tirei Esse óculos aqui Que eu vou colar Aqui Na minha Galinha Tá? Eu vou colar aqui Deixa eu mostrar pra vocês Eu não vou colar agora Não Vou colar depois Vou tirar foto E depois eu vou postar Pra vocês verem, ó Tá? Só tem que enxergar esse olhinho Mais pra cá um pouco Peraí, gente Deixa eu ajeitar aqui Não é, ô, Claudio? Eu tô falando Conheço, menina Conheço Eu tenho pai Dois irmãos Marido Filho Eu sei como é que eles são Eles não gostam de ficar Indo em loja Em loja, não Quem faz isso É mulher Homem Não faz isso Homem Compra e vai embora Ele quer praticidade Ele quer ir rápido Acabar lá com aquela tortura Ai, ai Gente, ó Depois eu vou acabar De decorar ela Tá? Eu só quero mostrar Uma coisa pra vocês Antes de eu ir embora Já está acabando Já está pronta A nossa galinha Tá? O que eu vou fazer? Eu vou Usar a tinta acrílica Obrigada, Helen Como eu odeio em loja Eu sei como é Eu sei como é que é, Claudio Eu sei Eu sei do que eu estou falando Ó Eu vou pegar Tá? É Cadê o pinta bolinha? Nã, 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 nã Aqui Pinta bolinha Tá bom? E eu vou fazer tudo Vou fazer Só um pouquinho aqui Pra vocês verem Depois eu vou mostrar A peça já pronta Tá? Eu vou fazer o seguinte Ó Eu vou pegar o azul Gostou, Dani? Ó, vou só fazer aqui pra vocês verem o que eu tô falando Vou fazer o minholinho azul, tá? E em volta eu venho fazendo ou vermelho ou rosa Não é, Ana Cristina? Eles não gostam não, gente Esse papo da cliente falar Ah, eu vou falar com meu marido e depois eu te retorno Deve ser por educação, aquela coisa e tal Mas eles gostam de chegar e comprar Teve um marido que lá de São Gonçalo Ele quis fazer uma surpresa pra esposa Ó, tá vendo, gente? Não vou fazer, ó Vou fazer um monte dessas bolinhas aqui O certo é fazer depois dela toda seca, tá, gente? Bem seca Aí vocês fazem florzinhas, tá? Com bolinha, com pinta bolinha, tá? Aí ele quis presentear a esposa dele com uma caneca turbantuda Ele lá de São Gonçalo Falei o valor O cliente nem reclamou, gente Cliente maravilhoso que veio do céu pra mim Meu Deus do céu Ai, eu gosto muito de gente assim Gosto muito Tá, gente? Aí eu vou fazer Nela toda Ó Essa bolinha aqui em volta do miolinho Azul Olá, Gisele Santana Olha as meninas aí do Papo de Biscuit Gente, eu tava falando agora há pouco da Marcela Já falei da... Que a gente ganha... Uh! Que nós ganhamos lá na... Aqui, ó Aqui, meu mimo No Papo de Biscuiteira Da Renata Polo Já falei aqui também, Gi Já falei da Renata Polo Do Spon maravilhoso dela Ai, ai Ó Aí depois, gente Eu vou É... Fazer tudo isso aqui, ó Tá? Eu vou encher ela de... Dessas florzinhas Tá bom? Ó, meu pai Derramei tudo aqui, gente Ô, meu Deus Sujei aqui tudo com tinta Tá? Aí, gente Depois eu vou tirar foto E eu vou É... Mostrar pra vocês Vai ficar gravada Essa live Tá? Da galinha Qual vai ser o nome da nossa galinha mesmo, gente? Fala aí pra gente poder ir embora Que eu já fiquei demais aqui, gente Tô mais de uma hora aqui Quase duas horas, meu Deus Qual vai ser o nome da nossa galinha? Ninguém falou o nome da galinha, né? Então eu vou colocar outro nome, hein? Vou passar cola aqui pra colocar o óculos dela Eu ia colocar depois Mas a pessoa não quer esperar A pessoa não sabe esperar Tô, tô vendendo os glitters da Renata Paula Já chegou na minha loja, sim Olha, gente Depois eu vou enfeitar ela todinha Com essas florzinhas aqui Tá? Ó Piradinha Meg Qual vai ser o nome dela? Marilu Ó Olha, gente Esse óculos aqui Você encontra no site Da Regina de Paula Tá? É a que tem também Os cortadores Esturbantuda O link dela tá aí Da Regina de Paula Tá? Ó Ai, gente Eu tô apaixonada Olha Vou fazer um monte dela Vou fazer de todas as cores, gente Dá pra fazer, ó Tiffany Dá pra fazer ela É... Dessa corzinha aqui, ó Dá pra fazer ela nessa corzinha Doce de leite Dá pra fazer Vermelha Todas as cores possíveis Dá pra fazer muito, muito, muito dela, gente Então Partiu Ganhar tico-tico Reciclando Né? Juntando o biscuit com a reciclagem Eu já quero aqui É... Em nome de Jesus Te agradecer o seu carinho O seu cuidado Com as minhas peças Com o meu trabalho Obrigada a você que tá comigo aí Desde o começo Gostou, Vânia? Gostou, Ivonete? Sobe o coração Sobe o coração Sobe o coração Sobe o coração Que loucura Muito obrigado Tá, gente? Você tá comigo desde o começo aí Desculpa a demora Mas é porque eu fiz tudo aqui com você Com vocês E ainda não acabei Né? Ainda vou terminar ela Tá? Ó como é que ficou atrás O rabinho dela É a Gi Gisele perguntou se é na... Na garrafa É na garrafa long neck Tá? Ó É na garrafa long neck Tá? Vai ficar gravadinho aí pra vocês Tá bom? Quero agradecer a todos vocês O carinho O cuidado Muito obrigado Tá? Ah, o valor, Cláudia Ivonete perguntou o valor Então Essa daqui ficou com 23 centímetros Se eu não me engano 29 centímetros Quase 30 centímetros Tá? Quanto que eu vou vender aqui na minha loja? Vou vender ela a... 35, 40 reais Tá? Ai, Dani Muito caro Ninguém vai dar Esse é o meu valor Tá? Você aí vê o seu valor O seu trabalho Linda, né? Gi Um dia eu vou vir fazer uma live dela Tá? Um dia eu vou vir fazer uma live dessa daqui Tá? Então, gente O valor que eu, Daniela Fondi em mim Venderia Vendo hoje Tá? De 35 a 40 reais Tá? Até 30 reais Dá pra você levar Dá pra você lucrar Tá? Porque ela tá toda em massa, gente Tá toda em massa Tem massa Tem pintura Tá? Então você pode vender 30, 35, 40 reais Menos que isso, gente Não dá Não dá Tá? Obrigado você, Sônia Pelo carinho Obrigado, gente Sobe o coração Sobe o coração Uhul 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 Vocês estão bem aí? Vocês caíram, gente Meu Deus Que nem labirintinte Labirintinte Uhul Uhul Labirintinte, meu Deus Caíram, gente Não pode cair Uhul 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 Desculpa, gente Um dia eu vou vir fazer uma live dessa daqui Tá? Isso, Ana Compra quem quer Não é obrigado, né? Não é obrigado comprar Ninguém tá botando faca no pescoço pra comprar, né? As pessoas falam assim Ah, você quer ficar rica? Não quer ficar rica não, filha É só o valor do meu trabalho Tá bom? Ó Tá legal? Gente, eu já me vou Vocês estão aí, né? Caíram, mas estão firmes, né? Eu já vou Obrigado você que compartilhou Você que se inscreveu no canal Você que ainda não se inscreveu no canal Do Né de Biscuit Vai lá Se inscreva Essa aulinha vai ficar lá Vou botar lá no meu canal Tá? Ensinei tudinho Desde o começo Tá bom? Vão lá Se inscrevam Que Deus a todos abençoe Tenham todos Tenham todos um ótimo Eu não quero ir embora, não Tem muita gente aí Ah, não vou embora, não Tem mais o que fazer, Daniel? Tem janta pra fazer Eu não vou fazer janta, gente Ô, meu Deus Ah, o nome dela Vai ficar Mary Lou Vai ser a Mary Lou Essa aqui Tá? Por que que vai ser Mary Lou? Porque foi que teve três votos Quatro votos Eu acho Ah, o nome do canal Daniele de Biscuit Tá? Canal Daniele de Biscuit Tá aí no link dessa live É... O meu canal Tá? Daniele de Biscuit Tá bom, gente? Eu já vou, hein? Agora eu vou mesmo Tá bom, gente? Obrigada pelo carinho Que Deus a todos abençoe Tenham um ótimo Fim de noite aí Vai amar muito Vai beijar seu filho Vai beijar seu marido Vai ser feliz Ame as pessoas que te amam Ore por aquelas que te aborrecem E que Deus te abençoe Viu? Lembre sempre Você não está sozinho Estamos vivendo Estamos passando pelo setembro amarelo, né? Olha que coincidência Você não está sozinho Você não é chato Você não está sozinho Alguém se importa com você Jesus te ama Um beijo grande Tchau, tchau, gente Agora eu vou mesmo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau